Ela fica com quem quiser, pare de falar besteira Ela não é puta, ela é solteira Ela não é puta, ela é... Ela não é puta, ela é solteira Ela não é puta Ela não é puta Segurou, segurou Na moral, quando o cara é solteiro, tá ligado? No meio dos amigos ele é um putão É o pica das galáxias Quando a mulher tá solteira, tem três, quatro boy, né? Aí sempre tem uma vizinha pra apontar o dedo e falar puta Sempre tem um ex-namorado pra apontar o dedo e falar puta Tira a voz do peito e manda o papo Ela fica com quem quiser, pare de falar besteira Eu quero ouvir Ela não é puta, ela é solteira Ela não é puta, é a dama, vagabundo Ela não é puta, ela é solteira Ela não é puta Ela não é puta Ela não é puta